Ô Manu, Manu, isso vai demorar muito? Calma, calma. Isso mais é o que? É um vídeo que ele quer gravar, portanto no Tik Tok. Até viu meu xaringá, buscou no que está aqui de Voibes. Todo mundo ficou preso no gejutsu, se pão zero com a minha música. Diz que não te escuta, se irás diga estás a roubar. Tenta, tenta, para de me ouvir, só que... Eles tão presos dentro do ganjutsu, que até agora a mano consegue sair. Menorizada com a porra da vibe que eu já lhe disse que não é daqui. Eles tão presos dentro do ganjutsu, que até agora a mano consegue sair.